Jornal Tribuna da Região, dia 30 de junho de 2011 Estamos aqui durante o final do campeonato entre os times X e Fazenda do Meio Zona Urbana e Zona Rural X, Zona Urbana e Fazenda do Meio e Zona Rural Nos encontramos aqui, é a primeira divisão futebolística aqui deste município Futebolístico compara na parede do barco distribuindo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol milagros, milagros Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não agarcanta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Preto para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O primeiro é um homem de elástico Os zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Música Música É do Brasil! Música 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 Música